Saiu agora, gente, uma segunda nota do Ministério de Minas e Energia sobre esse apagão, que a gente vê agora a informação atualizada, que é a que vale o apagão que atingiu todo o país, com exceção de Roraima. O Ministério de Minas e Energia diz o seguinte, que em atualização a situação de atendimento do sistema elétrico brasileiro informa que já houve a retomada das cargas nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Então, a informação nova é que agora são três, não somente duas regiões que estão com a energia retomada. Antes era sul, sudeste. Informação nova é que a região centro-oeste também está já com a carga retomada, ou seja, a energia normalizada. No momento, segundo essa nota do Ministério de Minas e Energia, uma nota nova, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas no norte e no nordeste. Até 10h22 estão recompostos 27% da carga da região norte, 68% da região nordeste.